Olá turminha, aqui é a Prolu, saudade de vocês. Começo com essa imagem linda aqui, né? Espero que vocês estejam bem. Vamos começar nossa aulinha? Então, na página 52, começamos com essa imagem bonita aqui desse animal do pescoço longo, que adora comer aquelas folhas verdinhas das árvores altas, porque ele é bem grandão. Que animal é esse? Ele é do deserto? Hum, acho que não. Ele mora em um lugar chamado savana, ou melhor, nas savanas africanas. Peço que vocês prestem atenção no vídeo que a Pro vai colocar, que vai explicar bem. Quais são as savanas africanas, que outros animais tem nas savanas africanas, e qual a característica dela. Olha aqui que legal. Vocês estão observando essa paisagem da página 53? Essa é uma savana africana, é típico, tá vendo? Tem a vegetação rasteira, e tem a vegetação espinhenta, um emaranhado de espinhos e as árvores bem altas. Chove pouco nas savanas africanas, gente. Não é como no deserto, que praticamente não chove. Na savana africana chove bem pouco. Nós temos lá nas savanas, a girafa que nós vimos, nós temos na savana, o leão, a leoa, né? Zebra, elefante, mas que outros animais temos? Inoceronte, uxa, é tanto animal. O hipopótamo vive nos rios das savanas. Tá vendo? Na página 53, eu quero que vocês desenhem um desses animais, os animais que vocês conhecem pra fazer parte aqui, ó. Tá bem, sem animal nenhum, tá precisando de animais aqui. Vamos deixar essa savana bem animada, cheia de bichinhos. Na página 54, vocês vão completar, olha, essas informações aqui, ó. Tem os nomes dos animais, ó. Esse animal, que começa com a letra G, gosta de viver em vegetação como as savanas, ó. Ela tem um, esse animal tem um pescoço bem longo e pode chegar, sabe a quanto tempo? Sabe a quanto de altura, sabe a quantos metros de altura? Até quatro metros de comprimento. Tá vendo? Olha só. Vocês vão usar o material de apoio pra fazer esse, pra responder isso aqui. Lá no material de apoio, lá na página, se eu não me engano, é na página 12. Isso aí, ó. Lá na página 12, vocês vão destacar essas imagens aqui e vão colocar no lugar correspondente, ó. Vão colar no lugar correspondente, ó. Onde tem esses recortes aqui. Vai lá na página 12 do material de apoio. Aqui. E destaca tudinho. E vai preenchendo aqui, tá bom, turminha? Na página 54. E na 55 também, vocês preenchem com todas as informações sobre o leão, sobre a zebra, que se alimenta de vegetais. O leão já gosta de carne. Tá bom? Tirem foto e mandem pra pro, que eu tô esperando o trabalhinho de vocês, tá bom? Beijo, turminha. Fiquem com Deus. Tchau.